No mês de setembro vão decorrer vários eventos na Madeira. Vamos ter o lançamento do livro Video Marting, que também terá um seminário com o mesmo tema. Pode vir presencial, vai decorrer no Hotel Divine, ou então podem inscrever-se também para ver online em direto, já que terá também a sua transmissão. Vamos ter também um workshop no Funchal de Facebook, vídeo e redes sociais. Portanto, neste workshop de 4 horas vamos explicar as principais técnicas no Facebook para conteúdos para ter mais alcance, como fazer publicidade, como integrar também com o seu website e outras redes sociais, como produzir vídeos facilmente para conseguir ter mais alcance, já que o Facebook tem cada vez mais alcance através do vídeo, mas também para publicar no YouTube, produzir vídeos com mobile, transmissões em direto e também vamos ver outras redes sociais que são muito importantes para o seu negócio, tanto no setor do turismo como em outros setores. Vamos estar também no Porto Santo, com um workshop, igualmente de 4 horas, mas com o tema Marting Digital 360, em que neste workshop vamos fazer uma abordagem integradora e diversificada na área do Marting Digital. Vamos fornecer modelos em Excel e em Word para onde utilizar para criar o seu plano de Marting Digital, para acompanhar as métricas e outras ferramentas que nós desenvolvemos para conseguir mais facilmente implementar a sua estratégia de Marting Digital. Para inscrições antecipadas, estamos a oferecer o livro Marting Digital 360 ou o livro Video Marting, por isso deve acompanhar as informações que está no link do vídeo, para ver mais informações ou para efetuar a sua inscrição. www.emwork.org.br www.emwork.com.br E aí E aí Tchau.